Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, hoje eu vou mostrar um pouco descontraídamente O que é que eu já tô a fazer aqui em Angola Já tô na casa da minha mãe Eu tinha postado um vídeo em que vocês muito se solidarizaram Muito obrigado a todo mundo que tá dando comentários positivos Eu vou continuar a postar muitos vídeos aqui no canal Porque eu tô a gostar realmente de ter a frequência aqui nesse canal Se você não me conhece, eu sou o Batista Sou angolado, vivo no Brasil, mas atualmente vim pra Angola Além disso, eu não vou mentir pra vocês Que eu tava com saudade dessa vista aqui, dessa bagunça Inclusive, agora aqui, agora aí tem Itaté Obra Tão colocado a estrada É, o país tá melhorado em alguns aspectos já Aí, a estrada aqui, é muito péssima a estrada aqui E nem sei se vocês estavam me ouvindo perfeitamente Inclusive, eu mostrei essa vista aqui Agora as pessoas que vivem na minha cidade vão querer vir pra minha casa Olha, eu tava com saudade desses pés Eu tava com saudade de tudo, na verdade Esse é o quarto das minhas irmãs Bem bagunçado, como sempre Olha só, bem desorganizado, como sempre Vivi, tá mais com saudades minhas? Tão De 0 a 10, quantas saudades você estava comendo? Nem quantas saudades você estava comendo? Quantas saudades vocês têm a de mim? Quenta aí, quenta aí Olha aí, Bruno, tá doendo a 30 Oi São 14 horas Acorda Oi Manda um ralo aí Não Tua boca tá cheirada Tua boca tá cheirada Ó o que eu torço do Brasil Eu tenho que ter adaptador pra o áudio estar muito melhor Esse microfone aqui do Breno Inclusive Breno, eu te roubei Tenho que buscar adaptador no meu amigo Meu amigo vende adaptador disso Então eu vou ter que comprar E pra o áudio aqui dos vídeos ficar melhor E aí Eu vim na casa dela Hoje de casa O que, rapaz? Parece que você já estava me esperando Não está aqui para você, na rua Eu vi um já que você ia me filmar Dá, dá Não é dele? Dá, eu vou buscar o adaptador Se esse adaptador não funcionar Eu vou Vou Tira Não tem que experimentar Se eu não funcionar, eu vou funcionar Vou ter que experimentar Esse adaptador que eu estava a falar aqui Esse aqui Pra Pra Entrar aqui O adaptador do que ele? Ah, tem que dar Tem que dar Pra abrir o adaptador aqui Sabe o que é isso que eu estou a fazer? Investimento no trabalho Agora eu vou ter que experimentar Vou ter que parar o vídeo pra experimentar Se realmente está funcionando Não está gravado Hoje eu estou aqui com o Sebastião Olha só, agora eu vou entrevistar aqui o Léo Léo, pra quem não sabe Alguém que me ajudava sempre Porque eu estava lá no Brasil Sim Eu acho que o pessoal do canal que me acompanha faz tempo Reconce a tua cara, fé Ué, sabe se isso é quanto? É, é quanto? Isso aqui, aqui é Angola Aqui é Angola, então 15 mil reais 15 mil? Sim E lá é quando? No Brasil? Lá? É grátis Isso aqui não funcionou O que ele estava me vendendo O que ele estava me vendendo Não está funcionando Eu vou ter que realmente ir pra uma loja E ver se está realmente funcionando Ou não está Aqui estou no andar Da pessoa que mais me ajudou também E hoje eu vou tentar ir na casa dele Pra ver se ele está aí ou não está Vamos na casa dele, joio Vamos Você acha que ele está aí? Ele Ele como agora trabalha no Pimpampum Se dá boa É verdade Vocês inclusive Vocês já ontem me disseram que querem comprar telefone Sim E agora eu vou aproveitar essa deixa Pra realmente falar com o pessoal Que eu vou aproveitar Sair da rua Pra filmar algumas coisas E mostrar também Eu vou mostrar a casa dele Que está aqui Essa aqui é a casa A mãe dele Tem janela aí Colocou janela Colocou janela Não tinha janela aqui Colocou janela Colocou janela Colocou janela Calma, calma Calma O que você passa? Está me gritar Está me respeitar Que estrangeiro aqui? Que estrangeiro? Brown Brown Está lá aqui quem? Brown Oi, tua casa Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bote rato Oi, olha lá Oi Oi, tua casa mudou? Minha casa mudou Quem faz uma tour pela cozinha? Quero mexer Sabe quem está aí? A tia A casa dele mudou Está bonita Vamos ver a tia Vamos ver a tia Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí Boa tarde Boa tarde Tem fogão novo Olha Basta você sair daqui As coisas mudaram Algumas coisas melhoraram Isso então Diretamente eu que estava Alguns fechados A tia ficou a casa para dois Depois de comprar o telefone Já que você quer comprar o telefone Sim, eu quero comprar o telefone Apresenta aqui, vai Vai Essa aqui é a cozinha Como vocês podem ver Nós estamos a ver Tem fogão Como é que não vai ser a cozinha? Aqui tem a tia Esse tinha um No meio Patio, hein Pode levar a tia Calma aí Se eu encontrar uma foto Da cozinha antiga Vou passar no BT para ele Então para você ver Mais ou menos como é que está Não, mas se já conversarmos Agora é um setário Pois ela vai Não tem leitina aí É assim que são os dois pratos A construção aqui Olhem só Estou aqui na rua Já tem construções Olha aí Vamos reabilitar a estrada Vamos roubar o telefone daqui É nada Mas é isso Olha a estrada Olha a estrada É um caos aqui É um caos Não, pode ser da estrada Não, pode ser da estrada Não, pode ser da? Está Está chupando gelado Estou chupando gelado? Para quem não conhece? Aqui Chupando da dona Não, vai, 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 vai Divulgar aqui Para tua mãe Para que? Para que ela gosta Não, vai, vai, vai Aqui Para que ela não가 Não vai subir na louvindo Então, vai lá com saudade disso Tá cheirando as tachas E tipo com texto Isso aqui tá lendo, não vai sentar como? Bidão! 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 É Bidão! É vitamina do cenário aqui? Aqui é Bidão! É Bidão! É bikoula é bikoula É bikoula é bikoula Quê é que sente que ele tá descer e grava aqui? Alla lá se lado está oscilá Chegamos agora aqui aqui no lado do lado na confusão aqui onde vão me roubar o telefone não vamos falar tudo que é vida só faz ter vida dele capitão américa capitão angola não vai ter uma hora também obrigado olha só eu cheguei aqui para me pagar gasosa ele falou não você tá sofrer toma só gasosa agora vou beber gasosa você não quer ver gasosa esse é o copa que mais fica pousado aqui ele assim já tá no dia 1 de janeiro olha essa aqui é a comida da banda é essa tá aqui tá muito bem né já gostei assim já você tá já no dia 1 de janeiro aí aí eu vou sim eu vou sim eu comprei um valor de 700 mil oi olha só andamos comer aqui hambúrguer vamos comer um pouco hambúrguer não faz muito tempo que eu não saía com esse camarada está aqui vamos comer um pouco depois vou voltar a cuidar lá com você e vou mostrar também a comida que nós pedimos inclusive também estou bem cansado depois que eu voltar para casa vou terminar o vídeo olha o meu filho opa aqui chegou a hora chegou a hora vamos comer finalmente faz tempo que eu não saio com esses homens aqui desde que esse cão nos deixou mas felizmente ele voltou aí olhem só eu estou aqui em casa já já cheguei em casa depois de mais um dia cansativo estava com bastante saudade de sair com meus amigos para quem não sabe para quem está é novo aqui no canal e não sabe essas pessoas que eu saí hoje são as pessoas que mais me ajudaram lá no início já gravava vídeo com eles há bastante tempo inclusive eu lembro muito bem da fase em que só tínhamos uma câmera e nós gravamos os três com essa mesma câmera eu fico muito feliz em ver hoje eu posso proporcionar qualquer não é qualquer coisa né mas a maioria das coisas que nós antes sonhávamos e hoje eu falo poxa meu eu consigo fazer isso eu consigo realizar isso eu sou muito grato mesmo a todos vocês que me acompanham também principalmente eles também que estão sempre comigo eu quis apresentar um pouco do meu dia a dia com meus amigos as pessoas que eu dificilmente via as pessoas que eu nunca mais saí e hoje tiramos um tempo para sair muito obrigado por assistir o vídeo até aqui aguardem os próximos vídeos eu estou muito empolgado em poder postar vários vídeos eu acho que a semana que vem eu vou tentar postar três ou quatro vídeos por semana e tentar trazer sempre mais alguma coisa para vocês e muito obrigado pela vez que vocês não gostaram muito de vídeos para postar e é isso quero mandar um abraço para o Brasil para Angola, para Moçambique, para São Paulo e Príncipe, para Portugal até amanhã e... falou! não para acabar o ver também tchau